Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo sensacional para mostrar para vocês. Pessoal, já imaginou pegar um grande projeto quando ele ainda está ali ó, em pré-venda, melhor ainda, private sale na incubação e realmente um projeto que tem muito potencial. Então nesse vídeo você vai conhecer um projeto bem interessante. Skill.fi, estou aqui no site oficial e lembrando, esse projeto aqui me chamou muita atenção e ele tem um potencial enorme. Vou deixar um link na descrição também, aqui no caso da private sale, para quem quiser pegar uma vaga e comprar uns tokens. Ou seja, melhor que pré-venda, melhor do que uma venda pública, por exemplo, na pin sale, é você conseguir os tokens na venda privada. E ao longo desse vídeo vocês vão ver porque esse projeto é interessantíssimo, tá? Ele está começando agora, quer dizer, ele já está estruturado, mas essa parte aqui de private sale, tudo está começando agora. Mas olha isso, no X eles tem um símbolo de verificação dourado, inclusive eles já tem artigo no Cointelegraph. Então, quando você olha aqui o tamanho do X, etc, você vai ver que está muito pequenininho, mas os caras já conseguiram feitos aí que projetos gigantes não conseguem, tá bom? Fala galera, se você está procurando aí uma hardware wallet de qualidade que vale o preço, recomendo você dar uma olhada aqui na Vicente Biometric Wallet. Ela foi a primeira hardware wallet do mercado com leitor biometric, então você utiliza aí a sua biometria para validar transações e acessar os seus ativos de forma bem segura. Ela é uma hardware wallet completa, no aplicativo suporta mais de 3 mil criptomoedas. Dá uma olhada e veja se compensa para você. É uma hardware wallet bem interessante e tem tudo o que você precisa com a melhor segurança possível. Vamos conhecer um pouco aqui. SKILL, que é o nome desse projeto, Earn Spend Crypto Securely, ou seja, ganhe e gaste cripto de forma segura. Ganhe até 20% de APR em USDT. A APR da SKILL é estável e atrativa. E ela também utiliza aqui empréstimos diretamente para as pessoas que pegam esses empréstimos em cripto e blockchain. Gaste também com cartão de crédito de até 8% de cashback. E olha que legal, isso aqui lembra muito a Kronos quando tinha o cartãozinho lá que dava um cashback absurdo. Muita gente pegou aquele cartão cripto. E aqui uma nova oportunidade, o cashback bem alto para você utilizar o cartão que é não custodial. Ou seja, ele é um cartão de cripto de débito que permite você ter controle completo dos seus ativos e finanças e ainda ganhar cashback. Claro que provavelmente nos tokens SKILL. Goodbye Pump and Dump, ou seja, adeus esquemas de Pump e Dump. Seja bem-vindo SKILL. Qual é a diferença aqui relacionada aos protocolos DEFIs padrão? A SKILL é regulamentado, é um protocolo DEFIs suíço regulamentado. Você ganha PR e recebe um SDT, não só em tokens. Direct Lending, ou seja, você pode fazer empréstimo diretamente para companhias e empresas. KIS, KYC e AML, claro, para você fazer empréstimos, etc. Porém, o cartão aqui é não custodial e também diversos tiers aí no cartão para ter as recompensas. Por isso que está aqui até 8%, porque eu acho que vai depender aí dos tiers, dos níveis do membro do cartão. Tá bom? E também cresce em qualquer condição de mercado. Então olha aí que interessante. Tier 0, 0 dólares aí em Lending. Então conforme você tem investido mais no protocolo DEFIs, maior seu cashback. Era assim também lá na Kronos, tá galera? Mas veja aqui que mil dólares você já pega aí até 3% de cashback nos gastos no seu cartão de crédito débito cripto. Aqui tem um preview aí da dashboard, mostrando as recompensas. O cashback, todas as suas ferramentas, todos os seus ativos. Bem legal. E aqui também, cara, tem alguns artigos. O que é uma exchange descentralizada, centralizada. O que é DeFi, é exchange centralizada versus descentralizada. E outros artigos, quando você clica em show more aí, para te dar um aspecto e conhecimento geral sobre o mercado DeFi e cripto. Então olhando aqui de certa forma, bem rapidamente. Eu quero fazer os vídeos mais rápido, para ter informação mais direta, chamar a sua atenção, tá bom? Aqui em Check Allocation, eles vão mostrar aqui toda a alocação de Private Sale, Price Sale, etc. E olha aí, Private Sale, aquilo que tem esse formulário, cara, já levantaram aí 320 mil dólares, com a meta aí dos 3 milhões. Mesmo que a meta esteja longe, cara, isso aqui já arrecadou um absurdo. Mas tenha em mente, tá galera, se você pegar aí, no caso, a Private Sale, que tem investe e tal, então você tem que dar uma olhada aqui em detalhes, em todas essas informações. Mas eu deixo o formulário, ó, é só preencher, tá? Colocar o nome, e-mail, Telegram, o seu endereço da MSC, qual moeda você vai pagar, o SDT ou Fiat, dá até para pagar com Fiat, mas por ser suíço, acredito que é melhor pagar diretamente em um SDT. Então aqui tem todas as informações, Private Sale, 5 centavos, Initial Market Price, 10 centavos. Quem pegar na Private Sale, que é a primeira fase, primeira chance aí, cara, vai ter mínimo 100% de lucratividade em cima dos tokens, tá? Mas como eu falei, fique de olho aqui na distribuição, do Vesting, etc. A Public Sale já vai ser aí praticamente 25%, quase 50% mais caro. E também tem Vesting, porém eles já liberam um pouquinho aqui no lançamento. Ecosistemas, recompensas do ecossistema e Liquidity Pool. Então aqui, cara, tem todas as informações, você conecta a Wallet, tá bom? Você entrou na Private Sale, aqui, com o endereço, aí você tem a oportunidade de conectar a Wallet aqui e verificar a Dashboard, tá bom? Então, tem a Documentation, aqui, ó, explica de forma completa sobre o projeto, tá bom? Até aqui é o vídeozinho inglês explicando mais sobre o projeto, detalhes e detalhes. Como você vai poder ganhar, né, com o DeFi, com até 20% de APR, recebendo um SDT que é bem alto, tá? Se você for comparar com uma APR normal de SDT, não chega nem 10% ao ano. Então você conseguir chegar nos 20% em um SDT, é fantástico, tá? E aqui tem todas as informações sobre o token, ele é um token na rede BSC. É um projeto bem grande, White Paper, Media Kit, então vou deixar todos os links pra você fazer uma análise e ler com calma a documentação, tá bom? E agora, mostrar aqui pra vocês alguns dos pontos porque esse projeto é muito grande. Como eu falei, Twitter dos caras, Verificado Dourado, são poucas contas que tem um selo de Verificado Dourado. Geralmente só projetos gigantes, cara, consolidados. Mas olha isso aqui, os caras estão com 500 seguidores, o projeto, como eu falei, no início ali, cara, e já tem o selo Dourado. Isso aqui, pouquíssimos projetos criptos têm, somente projetos gigantes. E aí tem várias postagens, um resumo, e aí eles postaram, né, sobre a Alcoin Telegraph. Olha que interessante. Bem top aí, ó. Pré-venda, private sale ao vivo, 18% APR paga em USDT, até o período de unlocking. Legal, muito top. E aqui, no Coin Telegraph, um artigo falando sobre a SKILL. A SKILL visa resolver preocupações regulatórias e de segurança do setor DeFi. Oferecendo empréstimos sem garantia, ou seja, borrowing DeFi, serviço de criptografia sem custódia, cartão ali não custodial, e ao mesmo tempo aderem estritamente aos padrões regulatórios suíços. Então, o protocolo DeFi, que ele utiliza os padrões regulatórios suíços dentro do projeto, o que torna ele muito mais seguro, robusto, né, e com potencial de valorização absurdo. Vou deixar também o link do Telegram. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. SKILL ANUNCIEMENTES, como vocês estão vendo, cara, é uma gema. Tá no comecinho e você ter a chance aí de participar na private sale, de repente, e garantir tokens que podem valorizar muito. Todos os links aqui pra você fazer uma análise e ver o que compensa ou não. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima e valeu!